A prova do Enem é a ponte que dá ao aluno acesso ao mercado de trabalho. A nota possibilita que o participante inicie o tão sonhado curso na universidade. A pandemia do novo coronavírus atrapalhou os planos de estudantes que almejavam ser contemplados com uma vaga. Apesar disso, muitos dos que se mantiveram firmes nesse propósito serão beneficiados com o resultado do exame. Alguns alunos não conseguiram se adaptar a esse mundo online. Outros alunos com muita dificuldade disseram, mas nós vamos para cima, nós não vamos para lá, nós não iremos cruzar os braços. Então esses alunos foram continuar assistindo aula online, fazendo simulados online, simulado presencial quando era possível. Então esses alunos foram até o final do ano na batalha de aberto de data e mesmo assim isso não afetava os alunos. Mas fizemos um trabalho muito forte, um trabalho mental para os alunos. O psicológico foi dizendo para eles, ó, mais dia ou menos dia vai ter essa prova do Enem. Então você tem que estar preparado. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, instituição responsável pela aplicação do Enem, revelou dados sobre a quantidade de inscritos na edição da prova em 2020. De acordo com o órgão, 5.783.357 alunos se inscreveram para realizar a prova. O número de participantes pode parecer grande, mas ele é apenas 13,5% maior que a da edição de 2019, quando houve o menor número de inscritos no exame. Esta estudante fez o exame pela primeira vez e conta que a expectativa pelo resultado é grande. Fiz o Enem pela primeira vez, o Enem 2021. Mesmo com as dificuldades e com a pandemia, eu espero que o resultado seja positivo, ou seja, a expectativa está, assim, a mil, minha ansiedade. Há quem diga que as questões dessa edição estavam mais fáceis. Já outros sentiram mais dificuldade. Professor Kixaba, no entanto, prefere não opinar. Ele ainda explica o método de avaliação utilizado pelo INEP na hora da correção das provas. Tudo que se falar agora sobre, em termos de peso de prova, de grau de dificuldade de prova, até este momento, em relação à nota, é especulação. Então, é juízo de valor. Acho que não cabe comentários, assim, em cima daquilo que não é comprovado, que não é dado. Essas provas são elaboradas, baseadas em competências e habilidades. Elas serão corrigidas através de TRI, que é uma coisa que muita gente fala sem conhecer. TRI é a teoria de resposta ao item. Então, não é questão de você errar quatro, cinco questões fáceis, que vai anular uma questão difícil. Não tem isso. Não existe anulação de questões. Existe peso nas questões. Então, até esse momento, o que se vem a colocar sobre nível de prova é especulação. Existe peso nas questões.